A CIDADE NO BRASIL A ÚLTIMA PALAVRA É A MINHA EU SOU O DEUS SEREI EXALTADO SEREI EXALTADO AINDA QUE A FIGUEIRA NÃO FLORESÇA E O FRUTO DA VIDEIRA MINTA MESMO QUE NÃO HAJA OVELHAS NO CURRAL ME ALEGRAREI EM TI AINDA QUE A FIGUEIRA NÃO FLORESÇA E O FRUTO DA VIDEIRA MINTA MESMO QUE NÃO HAJA OVELHAS NO CURRAL ME ALEGRAREI EM TI HAVERÁ OCEÃO ESTABILIDADE ESTABILIDADE EM TODOS OS TEUS TEMPOS NADA TE ABALARÁ NADA TE ABALARÁ AINDA QUE A FIGUEIRA NÃO FLORESÇA E O FRUTO DA VIDEIRA MINTA MESMO QUE NÃO HAJA OVELHAS NO CURRAL ME ALEGRAREI EM TI AINDA QUE A FIGUEIRA NÃO FLORESÇA E O FRUTO DA VIDEIRA MINTA MESMO QUE NÃO HAJA OVELHAS NO CURRAL ME ALEGRAREI EM TI HAVERÁ OCEÃO ESTABILIDADE ESTABILIDADE EM TODOS OS TEUS TEMPOS NADA TE ABALARÁ VEILE ALDE VIER COMO OS PONTES DE CIÃO HAVERÁ OCEÃO ESTABILIDADE ESTABILIDADE EM TODOS OS TEUS TEMPOS NADA TE ABALARÁ VEILE ALDE VIER COMO OS PONTES DE CIÃO NADA TE ABALARÁ 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 NU TEMPO DE PERDER NU TEMPO DE SOFRER NU TEMPO DE CHORAR No tempo de esperar, nada te abalará Nada te abalará No tempo de perder, no tempo de sofrer No tempo de chorar, no tempo de esperar Nada te abalará Oh, Senhor Estabilidade, estabilidade Em todos os teus tempos Nada te abalará E melhor que veré Como os montes de Senhor Haverá Oh, Senhor Estabilidade Estabilidade Em todos os teus tempos Nada te abalará E melhor que veré Como os montes de Senhor Nada te abalará 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 Nada te abalará